Café com a Presidenta. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. Bom dia para todos que nos ouvem hoje. Presidenta, a senhora foi à Alagoa semana passada para o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria no Nordeste. Que ações vão ser feitas na prática? Olha, Luciano, nós acabamos de lançar uma das ações prioritárias do Plano, que é o programa Água para Todos. É um programa muito importante, sobretudo para o Nordeste. E esperamos obter o mesmo sucesso que tivemos com o Luz para Todos, que mudou a vida de tanta gente ao fornecer energia elétrica a 2,8 milhões de moradias em todo o país. Essas pessoas, Luciano, saíram da época do Candeeiro e passaram à modernidade com a luz elétrica. O Água para Todos vai levar também água para todo mundo no semiárido nordestino, beneficiando 750 mil famílias que vivem em áreas rurais do semiárido. Vamos fazer isso, Luciano, com a construção de milhares de cisternas, barragens, barraginhas e sistemas simplificados de irrigação. O Água para Todos é uma ação fundamental para que essas famílias extremamente pobres possam produzir mais e sair da miséria. Com ele, Luciano, vamos garantir a todos os sertanejos o direito tão elementar e tão necessário à vida e ao desenvolvimento, que é a água. Além do Água para Todos, a senhora lançou em Alagoas outras ações para a agricultura familiar, não é? Isso mesmo. Vamos melhorar e apoiar a produção de 250 mil famílias de agricultores extremamente pobres até 2014. Eu autorizei a contratação de centenas de técnicos rurais para auxiliar os agricultores familiares no plantio. Esses profissionais, Luciano, vão dar orientações sobre as melhores técnicas de plantação e quais os equipamentos mais adequados. Além de orientação técnica, essas famílias vão receber sementes de qualidade produzidas pela Embrapa e R$ 2.400 para investir na terra e melhorar a sua produção. Mas tem também que cuidar da comercialização dos produtos. Tem alguma ação para isso, Presidenta? Tem sim. Um bom exemplo já aconteceu no Nordeste na semana passada. Fizemos uma parceria inédita. Sabe com quem, Luciano? Com supermercados. Eles vão comprar e vender a produção de agricultores familiares extremamente pobres. Os supermercados já estão comprando farinha de Alagoas, laranja de Sergipe e geleias e doces da Bahia. Além dos supermercados, o governo é também um importante comprador desses produtos, não é, Presidenta? Claro que sim. O presidente Lula iniciou uma experiência de muito sucesso a partir de 2004, que é o Programa de Compra de Alimentos da Agricultura Familiar, aquele que a gente chama de PAA. Nós estamos expandindo o orçamento do PAA agora para R$ 793 milhões. E tem também os recursos da merenda escolar. Por lei, 30% do dinheiro que o governo gasta com a merenda escolar deve ser aplicado em compras da agricultura familiar. A venda dos produtos vai aumentar também a renda dos agricultores familiares mais pobres. Presidenta, a senhora também anunciou ações de saúde para a população extremamente pobre. Que serviços são esses? Olha, um dos compromissos do Plano Brasil Sem Miséria é elevar à população extremamente pobre os serviços públicos e com qualidade. Estamos começando a fazer isso na área da saúde. Vamos construir mais de 1.200 unidades básicas de saúde, as chamadas UBSs. Só no Nordeste, Luciano, serão 638 UBSs. Vamos oferecer também mais de 7 milhões de consultas e mais de 3 milhões de óculos para estudantes do Ensino Fundamental e do Programa Brasil Alfabetizado. Não sei se você sabe, Luciano, mas muita gente desiste de estudar simplesmente porque não enxerga bem. Outra medida é a instalação de 45 centros odontológicos e outras mais 90 unidades móveis que vão garantir o fornecimento de quase meio milhão de próteses dentárias, as dentaduras, Luciano. Além de saúde, o Brasil Sem Miséria vai ampliar o acesso da população extremamente pobre à educação, à moradia, à luz elétrica, saneamento e proteção social. Tirar as famílias mais necessitadas da pobreza extrema é um compromisso do nosso governo e é importante para todo o Brasil. É isso aí. O nosso encontro de hoje acabou, Presidenta. Obrigado à senhora e até semana que vem. Muito obrigada a você, Luciano. E um bom dia para todos aqueles que nos acompanharam até agora. Você pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Voltamos segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta